Sejam bem-vindos meu povo, olha que engraçado, eu tava vindo buscar um malo aqui agora na cozinha Vocês entraram aqui em casa batendo na porta né, mas sejam bem-vindos por favor, entra aqui Ai meu Deus eu não canso de ser bobo, desculpa, desculpa Mas enfim, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, dessa vez um vídeo que vocês me pediram muito Que era para fazer um tubo no apartamento aqui de São Paulo Eu fiz um tubo no apartamento de Ribeirão Preto, que é o que minha mãe mora É um apartamento maravilhoso, muito grande e tal Esse aqui é um apartamento menor, mora eu e a minha irmã Maju, que tá filmando pra vocês inclusive Oi gente Nossa Maju, mas você tá muito chique, meu Deus É, aquele rindo, tá achando que é Eu não quero nem saber o que que é Mas, entra, deixa eu fechar a porta aqui, eu quero que você de casa que tá assistindo esse vídeo Sinta-se à vontade como se essa fosse a sua casa Essa aqui, né, é a sala nossa, a sala de estar, televisão, alguns videogames aqui, Wii U, Playstation 3 Esse som fica iluminando as coisas durante a noite Esse teclado A plaquinha ali, ó João Pedro, você tá esquecendo? Olha, é verdade, eu tava esquecendo, minha plaquinha de 100 mil inscritos de YouTube E em breve, um milhão, vamos bater viu gente Pra quem não sabe, eu sei tocar teclado Já tentei a carreira de cantor, então eu sei tocar um pouco de tudo Enfim, esse aqui é o sofá Ah, ah, delícia! Coisa boa, esse sofá aqui é muito bom Né, quando tem tempo, geralmente, algum dia aqui eu não tenho muito compromisso Fecho tudo isso aqui, deixo tudo escuro Boto um filme, alguma série, alguma coisa pra assistir Apesar de que é pouco, não vou mentir, eu assisto muito pouco a série Muito, muito pouco filme também Né, eu acabo, quando eu tenho tempo livre, eu acabo assistindo muito vídeo Eu assisto muito YouTube, Instagram, TikTok Enfim, aqui é onde a nossa vez, onde a gente come Quando vem visita em casa, a gente come aqui Quando não tem visita, é meio que o escritório, onde eu edito, deixo no computador aqui Essa casa aqui, né, vocês que me acompanham Sabem que a gente, graças a Deus, minha família Tem apartamento em Branco Preto, Rio de Janeiro, Quirinópolis A gente também tem uma casa em Quirinópolis Nas nossas fazendas também Mas sem sombra de dúvidas, esse apartamento aqui em São Paulo É meio que o ponto de refúgio, sabe Se me perguntarem, querido, qual que é a sua casa? Eu vivo viajando, eu tô sempre perambulando pelo Brasil Por outros lugares, outras cidades Inclusive as cidades que a gente tem apartamento, casa Mas se me perguntarem, querido, qual que é a sua casa? Sem sombra de dúvidas, essa aqui é a minha casa Eu fiquei dois meses e meio fora dela agora No começo da quarentena Na verdade eu fiquei mais do que dois meses e meio fora dela E eu fiquei, eu fiquei morrendo de saudade de estar aqui E essa semana, é a primeira semana que eu tô aqui em casa Depois de dois meses e meio E vocês não sabem a felicidade que eu tô De poder acordar, de sentar nesse sofá De aproveitar o meu quarto Enfim, sem sombra de dúvidas, essa aqui Essa casa, esse apartamento É o meu ponto de paz É o ponto onde eu falo, ok Agora eu vou descansar Vou repor minhas energias Isso é maravilhoso Se vocês quiserem, essa semana eu vou pro Rio de Janeiro Tá indo uma turma pra lá E se vocês quiserem, vocês têm que comentar aí embaixo Não só adivinha Se vocês quiserem, eu gravo um tour pelo apartamento de lá Que inclusive é até mais bonito que esse aqui, né Ai, Pedro Eu não posso me achar, não? Opa O editor Por que você tá mostrando essa caixa pra galera que tá assistindo o vídeo? Pelo amor de Deus, para com isso Esse aqui é o meu quarto, gente Sejam bem-vindos, vocês viram aqui em Maju Esse aqui é, sem sombra de dúvidas Um dos lugares que eu mais gosto de ficar aqui em casa Que é o meu computador, é o setup Onde eu jogo Onde eu converso com meus amigos Onde eu streamo também Que eu gosto de streamar às vezes Essa cama Essa cama é uma delícia, viu, gente Essa cama é uma delícia Esse cheirinho aqui, ó Minha mãe me deu Meu armário, como vocês podem ver Passa a minha aqui, por favor, Maju Roupas coloridas, como vocês já sabem, né Aqui em cima é um lugar onde eu guardo caixas Que eu pretendo um dia gravar um vídeo sobre caixas Olha a Maju aqui no vídeo Tá chique, hein, Maju Meu armário eu já mostrei pra vocês, né Roupas coloridas, enfim Aqui em cima é onde eu guardo os presentes das fãs Como vocês podem ver Eu não sei se vocês estão se perguntando a respeito disso ou não Mas no meu quarto, no começo desse ano Eu enchi de quadros com algumas das minhas conquistas Eu sempre fui muito contra isso Eu nunca gostei da ideia de pôr quadros meus e fotos minhas Onde eu moro Mas depois que eu fui pra casa do Neymar em Paris Ele me encontrou pro aniversário dele E eu tive a honra, a realização de um sonho Que era conhecer ele E além disso, ir na casa dele E quando eu cheguei na casa dele Eu vi que ele tinha muitos quadros dele Espalhados pela casa Conquistas, segurando troféus Eu falei, cara, é isso Ele tem que se amar Acima de qualquer pessoa Ele tem que se amar E assim que eu voltei pro Brasil A primeira coisa que eu fiz foi escolher algumas fotos De algumas conquistas que me marcaram Como por exemplo Quando eu bati um milhão de seguidores O cartaz do meu primeiro filme lançado no cinema A minha foto com o Neymar lá em Paris Aquela foto minha com o Don Santana Que é um dos meus ídolos E uma foto minha quando eu comecei minha carreira de cantor Que é meio que pra demarcar o começo Quando tudo era apenas um sonho E aí eu cheguei no Brasil e falei Cara, eu preciso Acima de qualquer coisa eu preciso me amar Eu preciso Porque todos nós temos momentos ruins Todos nós, às vezes, a gente tem dias ruins A gente acorda, a gente se sente pra baixo Às vezes a gente vê o sucesso do outro Às vezes a gente vê a felicidade do outro E a gente pensa Cara, mas por que que eu não tô conseguindo o que eu quero? Por que que eu não tô tão feliz? E às vezes a gente esquece Do quanto nós já chegamos longe Do quanto nós já batalhamos e já conquistamos Então eu fiz questão De seguir o que o Neymar fez lá em Paris E fazer isso aqui dentro do meu quarto Pra no dia que eu acordar mal Eu falo Cara, segura as pontas Porque olha o que você já conquistou Olha onde você já chegou Então, desde então Sempre que eu acordo mal Eu respiro, eu olho pra cima e falo Cara, ok, eu tô num momento difícil Eu tô num dia muito, num dia difícil Mas não desiste Você é um vencedor Olha o que você já conquistou Eu fiz esses quadros aqui Acho que até me emocionei aqui agora, gente Desculpa Ficou bonito Ficou bonito os cursos, Bairro? Então, valeu a pena Acho que eu vou ponderar uns quadros meus também na parede Pintura, pô Pintura Como eu tava falando Esse aqui é o meu setup e tal Meu sonzinho Alguns presentes de fãs aqui também Isso aqui são mais quadros e fotos que eu ganhei E coisas pra gravar Beleza, agora Vamos aqui Esse quarto aqui Que é onde hoje em dia São os quartos de hóspedes Mas antigamente Era o quarto onde meus irmãos dormiam, né? É, agora virou o depósito Mas esse Pra quem não sabe Nós já moramos os cinco irmãos aqui nesse apartamento Né? Eu, comandante A Maju mora comigo ainda O Chicó, o João Paulo Todos nós já moramos aqui Então todos os quartos eram lotados, né? Esse aqui era o quarto que eu dormia com o comandante Mas aí agora virou o meio que o depósito Ou então quarto de visitas Quando vem visitas Temos esse quarto aqui Pra receber as pessoas É isso Esse aqui é o meu banheiro Um banheiro convencional Né? Sem muitas novidades Eu gosto de tomar banho com luz apagada Eu praticamente só tomo banho com luz apagada Então chega de noite eu boto Uma Vai, o que? Mas não posso tomar banho com luz apagada não? Você é estranho Ah, mas só agora você vai perceber que eu sou estranho Eu tenho esse negócio, gente Eu gosto de tomar banho com luz apagada Então quando eu chego Depois de um dia cansado Eu apago as luzes Boto uma música introspectiva Pá E é só eu Água quente caindo É uma delícia Se você não testou isso Testa E depois me manda por direct O que você achou disso Eu me incentivando a galera a ser louca Ai meu Deus É Esse aqui é o quarto da Maju Esse aqui é o quarto que a Maju mora aqui em São Paulo É a suíte, né? A princesa Obviamente ela tem que ficar Na suíte Na suíte No melhor quarto Mas quando minha mãe vem Ela dorme Vocês dormem junto na cama, né Maju? Bom, quando minha mãe vem Ela dorme na cama aqui Nesses armários aqui Cabe todas as minhas roupas Roupas caríssimas, né Maju? Não, calma Não você tá agosto de um armário não, querida Esse aqui, gente Eu não sei nem quanto que é Bota Esses casacos Eu prefiro nem perguntar o preço Porque senão eu vou Eu vou cair Vou cair de queixa aqui Eu não quero não Vamos dar só uma passada no seu banheiro, Maju? Não muito não Não, tá organizado Você sabia que eu ia gravar E você organizou, né? Tem uma xícara de chá O que você tá fazendo Com uma xícara de chá Aqui no banheiro, Maju? Eu já tô viciada em chá Meu Deus Tá parecendo eu com café Só que no meu quarto Não tem xícara de café, não É a nossa cozinha Onde a Cleozita Faz as comidas maravilhosas Aqui em cima alguns doces Paçoca Pé de moleque Ferreira rochê Que eu ganhei De algumas fãs também Café Obrigado a vocês que mandam café E chama café de casa E como Eu divulgo que eu gosto de café Porque eu não ganho muito café Olha isso aqui, ó Tanto café que nem dá pra fechar Mas a gente toma café pra caramba Nossa geladeira Graças a Deus Muito recheada Sem sombra de dúvidas Ter uma geladeira assim É motivo de agradecer muito a Deus Dispensa Aqui em cima A minha parte preferida Dispensa, obviamente Gin tônica Gin com tônica Bastante tônica Bastante gin Não vou mentir pra vocês Sempre que vem Algum contatinho Aqui em casa É difícil, né A última vez faz o que? 84 anos? Mas Sempre que alguma doida Topa aqui em casa Eu preparo uma gel tônica Top Falaram que foi a melhor gel tônica Que elas tomaram Então A cozinha da Maju Onde ela passa o dia inteiro Fazendo os doces deliciosos Dela Então é isso meu povo Obrigado por ter assistido Espero que vocês tenham gostado Desse tour Como eu falei Essa aqui é a minha casa Onde eu sinto Que eu tô num momento de paz Onde eu trabalho bastante Faço meus conteúdos Espero que vocês tenham gostado Mais tours Vão vir por aí Se vocês quiserem Como eu falei lá no Rio de Janeiro Comentem aqui embaixo Eu preciso saber E é isso agora Vou Eu pus essa roupa só pra gravar o vídeo Vou tirar ela Vou pôr um pijama Vou deitar ali na cama Já vou descansar Preparar pra dormir já E é isso Muito obrigado por ter assistido Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Fechou? Beijo, abraço Até mais